Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, olha eu aqui de novo Estela Viana no Espaço Café da Roça. Gente, hoje o nosso vídeo vai mostrar um pouquinho como tá o nosso espaço aqui, certo? Como tá o nosso quintal, certo? Bem, assim, a gente tá precisando fazer hoje, é uma manutenção, cortar o tramado, certo? O sinal tá lindo, mas a gente não tá fazendo todas as semanas, a gente não tá deixando ficar muito sujo, olha aqui, tá? Cuidar de descontaminar as plantinhas, limpar a piscina, organizar as cadeiras, mesa. Isso, tudo isso, gente, é porque essa semana foi muito chuvoso aqui, olha a roupa ali, os loucos esquentando, pegando um solzinho, que hoje apareceu o sol, né? Resolveu dar um sorriso pra gente. Aí a gente vai hoje dar uma organizada nas nossas coisas, tá tudo meio que sujo, olha, muitas folhas, parece que essas folhas são todas aproveitadas, vou dar um rolê aqui, essa planta, né, é do chifre de viário, caiu, ela era nesse local aqui, não sei se vocês lembram que nos acompanham nos nossos vídeos, tanto que ela tá bem sujinha, olha, tem que lavar, olha, ela passou a noite levando chuva no chão, a gente deu uma organizada, colocou ela aqui, a gente colocou um prego bem grande mesmo, aqui outra, a gente tá espalhando o nosso chifre de viário, as mudinhas, tá certo? Bem, vamos bem rapidinho aqui, mostrar pra vocês o quanto, é, ficou sujo nesse período chuvoso. E a gente vai, ali, dar uma arrumada, né, uma organizada, aqui, colocamos o nosso gramadozinho ali na frente. Aqui, gente, é o nosso cantinho que a gente tá preparando, que eu ainda vou preparar só de mudas, ó. Mudas, isso aqui é o nosso pé de batata doce, olha aqui, nosso pé de limão, tudo isso. Aqui é a nossa composteira, certo? Que eu descobri agora, pra poder, é, virar um corpo. Aqui, é um pouquinho do, de como reaproveitar o material, certo? Isso aí, gente. Eu e o Nil dos Meninos, né, a gente vai, é, fazer uma força-tarefa hoje, dar uma organizada, aqui, é, nosso ateliê, bar, é, amuxarifado, né, com aqui um materialzinho. A gente vai organizar, começar a organizar as coisas aqui, mais tarde, a gente volta a mostrar como ficou, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente não sabe o nome dessa planta. Quem souber, por favor, colocar nos comentários, certo? Opa, cuidado. E aqui é colocar nos comentários. Aproveita e coloca de onde você é, porque os nossos vídeos, gente, estão atingindo o Brasilzão todinho. Graças a Deus, tem gente da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo. Todo mundo está nos assistindo. Minas Gerais, gente, Minas Gerais sempre está nos acompanhando aqui. Quando eu terminar, vou descontaminar esse canteiro. Com o inverno, surgiu muito matinho. Aqui a gente vai fazer a divisão, que são duas. Engraçado, essa daqui não tinha flor, não. Hoje de manhã já estava com flor, não. Aqui a floração dela é muito linda. Porém, a gente não sabe o nome ainda dessa planta. Quem souber, por favor, deixar nos comentários do vídeo. Aproveite e diz de onde você é. Se você é novo no canal, passando aqui, só visitando, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos, faz aquele comentário gostoso. Que a gente interage bastante, certo? Tanto no Instagram, como no canal do YouTube. Sempre estou interagindo muito com meus seguidores do Instagram e do canal do YouTube. Isso no Café da Roça. Também tem o Instagram pessoal meu, que é o Estela Viana. O Café da Roça é Café.da Roça. E o canal é Espaço Café da Roça. Isso aí, gente. Mais uma vez, estamos aqui. Daqui a uns dias, eu filmo novamente essas plantinhas. E mostro como elas vão ficar. Agora, o trabalho é de organizar, descontaminar, colocar tudo bonitinho. É isso aí, pessoal. Um abraço. E tchau. Até o próximo vídeo.